E aí, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula do nosso Kit Bubble. Se você caiu aqui nessa terceira aula, eu vou deixar o link aqui na descrição e no card aqui em cima. A primeira aula pra você começar lá, né? Pegar tudo direitinho desde o começo pra você não ficar perdido, tá bom? Os arquivos que eu vou usar nesse projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? É só você clicar e baixar lá eles, tá bom? E só lembrando, eu vou soltar duas aulas aqui pro grupo membro por semana. Tá bom? Então vão ser sempre duas aulas. Eu só anunciei os dias ainda certo, marcado certinho, porque eu às vezes consigo gravar em tal dia e depois editar, entendeu? Então, por enquanto, eu posso falar pra vocês que vão ser duas aulas por semana. Só anunciei o dia que eu vou postar, tá bom? Mas fica ligado aí, clica no sininho que ele vai te avisar quando eu subir o vídeo, tá bom? E se você entrou aqui na área de membros, caiu aqui nesse vídeo, Ainda não entrou no grupo, né? De membros, o grupo privado, Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um WhatsApp. Aí você vai me chamar e eu vou colocar você lá no grupo. Esse grupo do WhatsApp, né? Privado, vai ser pra você tirar dúvidas sobre os vídeos aqui da área de membro, tá bom? E aí também a gente trocar uma ideia de negócios, se você tá tentando fazer alguma coisa e não tá conseguindo, Aí você pode perguntar lá no grupo também, que se eu não responder, tem gente que vai responder ali, né? O pessoal do grupo também responde, tá? Um tá querendo ajudar o outro. Então, se você ainda não entrou no grupo, clica aí no link aqui embaixo e me chama. Então, chega de enrolação, vamos lá pra nossa terceira parte do nosso Kit Bubble. E aí, galera, vamos lá? Desculpa o barulho se tiver aí no vídeo, é de chuva, tá? Tá chovendo bastante aqui. Então, eu não ia ficar esperando aqui passar chuva, mas eu creio que não tá muito alto o barulho não, dá pra gente levar, beleza? Aí desculpa qualquer coisa. Então, vamos lá. A gente tinha parado aqui, né? Deixa eu dar um preview aqui. Deixa eu atualizar a página. A gente tinha parado aqui, né? Que a gente fez o começo aqui do painel. Aqui a gente fez como teste, né? Só pra vocês verem. Aí agora a gente vai trocar aqui uma função, porque aqui é o modo Dark. Dark na página aqui do corpo, certo? A página do menu aqui vai ser um botãozinho separado. Porque quando eu quiser só o menu de uma cor, no modo Dark, eu consigo, certo? Então, a gente vai voltar aqui, ó. Né? Que a gente tinha feito. Aí a gente vai arrumar aqui primeiro, ó. Aqui a gente vai colocar uma corzinha, tá? E pra ficar diferenciado daqui, né? A gente tem que colocar sombrinha aqui também. Então, vamos lá. Clica nesse grupinho aqui. Aí você vem aqui em aparência, né? E a gente vai procurar aqui a cor do fundo. E você vai colocar essa cor aqui, ó. F5, F5, F5. Tá? Vai pôr aqui. Aí vai ficar um pouquinho mais escurinho ali. E aí a gente vai vir aqui nas bordas, né? A gente clica aqui, vem aqui nesse no terceiro. Coloca sólido. E coloca essa corzinha aqui, tá? Beleza. Agora a gente vai vir nesse grupinho aqui e vai colocar uma condicional aqui. Vamos... Esse grupo, né? Vai ser aqui, vai sofrer o over. Quando ele sofrer o over, eu quero que a cor, né? Aqui. Vamos colocar color. Aqui. Cor do fundo. Fique essa, certo? O F5 aqui. Quando a gente passar, ela vai ficar essa corzinha. Principalmente no modo noturno, ele vai ficar tipo um over, né? Mais clarinho. Vai ficar legal. Então, aí agora aqui, ó. A gente duplica no texto. Ctrl D. Certo? E joga pra baixo. E esse grupo também a gente duplica e joga aqui pra baixo, tá? Aí aqui, ó. Nessa distância de 30, tá vendo? Você vem aqui em layout. Vem aqui, ó. No topo, você coloca 10 na margem, tá? E aqui a gente vai colocar o seguinte. Nesse aqui a gente vem em aparência. E vai colocar aqui menu dark, tá? Aqui é o modo dark. Aqui é o menu, certo? Que é esse que a gente vai usar. Aqui pra mudar a corzinha ali, certo? A gente vai clicar nesse primeiro aqui, certo? Vem em start. Aqui a gente vai em make change aqui, tá? Current user. Aqui vai ser, aqui, ó. Menu dark, certo? Yes. Aí a gente volta aqui em design. Aí a gente vai trocar aqui, ó. A gente clica aqui no grupinho, né? Vem em condicional. Aqui tá modo, né? Modo noturno, né? Aqui que a gente faz. Clica e troca pra menu. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Menu dark, tá? É... Vamos dar um preview aqui. Só pra ver. Pera aí. Não, ainda não. Ainda não vamos dar preview, não. Vou clicar no segundo botão aqui, né? Vem aqui em aparência e clico em start. Aí aqui, eu venho aqui em date, make change. E aqui vai ser current user, né? Aqui em menu dark, no. Agora eu vou dar um preview aqui. Aí abriu aqui, certo? Clico aqui no menu. Ah, aqui antes de a gente dar o preview, a gente tem que mudar aqui, ó. É... Clica aqui no primeiro, né? A condicional. Você coloca aqui em modo dark, né? Menu dark, né? Deixa eu achar ele. Aqui, ó. Menu dark, né? A condicional. E nesse aqui também. Menu dark. Aí, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Nesse aqui, né? Nesse aqui não. Você vai vir aqui no logo, tá vendo? Aqui eu quero que mude quando também aqui seja menu dark, né? Não modo. Então, vamos aqui pegar o menu. Menu dark, certo? A condicional. Tá certinha. Beleza? Aqui, vamos ver aqui, ó. Tá modo dark, beleza? Aqui tem que ser assim mesmo. Pronto. Esse de baixo é o que tem que mudar lá. Então, vamos dar um preview. Vou clicar aqui e vou... Ah lá. Prontinho. Era isso. Entendeu? Agora, esse aqui não funciona ali. Tá ótimo. Mas já tá funcionando aqui, ó. Tá? A gente fez essa alteraçãozinha. Agora, a gente vai vir aqui no menu, né? Vamos pegar... Vamos ver qual que é ele aqui. Vamos... Vamos vir aqui pra baixo. Modo dark. Tá bom? Vamos achar ele aqui. Aqui é esse, né? Beleza. Aqui o meu é o flutuante C, né? Isso mesmo. O flutuante C. Então, aqui... Eu vou colocar uma condicional também. Vou vir aqui. Current user. Menu dark. E clico aqui e clico aqui e coloco yes. Né? Ele vai mudar. Só que se eu mudar agora, o texto, as coisas aqui vão ficar... É... Escuro, né? Não vai dar pra ver. Então, a gente tem que mudar também. Tem que mudar também, né? Então, quer ver? Ó. Vou dar um preview. Mostrar pra vocês. Aí, a gente clica aqui. Ó. Beleza? Tá assim, ó. Né? Aqui não tá funcionando. Aqui eu tenho que arrumar também, ó. Tá vendo, ó? Como a gente duplicou, né? A gente tem que mudar aqui, ó. Tá? Então, vamos voltar aqui. A gente já arruma ali também. É... Vamos ver aqui. O texto, né? Aqui, ó. Modo noturno, não. Menu dark. Pronto. Aqui já arrumou. Beleza. Beleza. Aí, aqui no grupo, né? No grupo... No meu caso, é o grupo C. É esse grupinho aqui, né? É... A gente fez aqui na condicional. Só que a gente tem que colocar aqui pra mudar a cor, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Color. Certo? E vamos colocar aqui. Essa corzinha aqui. Perdão, não é essa. Não é a outra. Quer ver? É essa aqui, ó. Deixa eu pegar ela aqui em cima. É essa aqui. Aí, veio aqui no flutuante. É essa aqui. Certo? Aí, vamos dar um preview. Ó, você tá vendo? Ele já até veio porque tava selecionado, ó. Ó. Tá? Aí, a gente vai mudar aqui, né? Tem que mudar pra ficar legalzinho. Então, volta aqui. Deixa eu voltar e desmarcar. Aqui não tá funcionando ainda, né? Então, pronto. Vamos ver só se... Aí, agora sim, ó. Tá vendo? O textinho não tá mudando aqui. Voltando aqui. Aí, eu quero que mude tudo aqui, né? Então, eu vou clicar aqui nesse texto. Certo? Vou colocar condicional aqui. Vai ser current user, menu dark, yes. Aqui eu vou colocar font color. Aí, colocar essa corzinha. Certo? No ícone, a mesma coisa. Aqui eu vou colocar current user, menu dark, yes. Aí, ícone color. Vou colocar esse aqui. Essa cor. Nesse aqui, a mesma coisa. Current user, menu dark, yes. Icone color. Beleza. Vamos dar um preview. Olha lá. Agora sim. Tá vendo? Vamos fazer no de baixo agora. Beleza. Tem que fazer em todos, né? Pra ele ficar aqui bonitinho. Vamos desmarcar. Vamos voltar. Aí, agora, aqui em componentes. Tá vendo? A gente vem condicional. Current user. Menu dark. Yes. Aí, aqui a gente coloca color. Coloca esse aqui. Certo? Aí, a gente vai vir aqui nesse de cima e vai copiar essa cor aqui. Pra gente poder fazer esse aqui. Então, tá vendo aqui? Condicional. Aqui, a gente pode... Deixa eu ver o que que é aqui. Grupo menu... Não sei porque ele tá aqui. Ah, tá. Esse aqui a gente deixa assim, né? E aí, a gente vai acrescentar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Current user, menu dark, yes. Vamos dar um preview aqui. Vou vir aqui, vou trocar essa cor aqui, por essa. Que é a mesma, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente vai acrescentar aqui também, então. Aqui a gente coloca current user. Menu dark, yes. Aí, vem aqui color. E vai colocar esse aqui, certo? E aqui, no ícone, a mesma coisa. Deixa eu só ver aqui, tá certo? Aí, aqui a gente vem acrescentar current user. Aí, vem menu dark, yes. Aqui coloca color, né? Opa, deixa eu trazer pra cima. Vai colocar esse, certo? Aí, vem nesse outro. Mesma coisa. Current user, menu, yes. Icone color. E coloca esse aqui. Nesse aqui, a mesma coisa. Current user, menu dark, yes. Aí, você pode aqui, já começar a copiar ali, né? Vamos aqui, color. E aí, a gente coloca esse, né? Aí, ó. Você vem aqui, nesse aqui de cima. Copia condicional. Vem aqui no de baixo. E cola. Tá vendo? Nesse aqui, a mesma coisa. Vamos ver se tá funcionando. Dá um preview. Aí. Tá vendo? Vamos tirar aqui pra ver. Ó lá. Certo? Aí, agora fica o tapizinho, tá vendo? Aí, aqui a gente tem que arrumar também, né? Pra ficar uma cor mais clarinha, né? Fica da hora. Então, volta aqui. Aí, a gente vai fazer nele também, né? Então, aqui, o meu caso é o C, né? Grupo A. Grupo sub menu. Eu vou vir aqui no grupo menu, né? Que é aquele lá que tem um monte de linkzinho, né? Aí, a gente clica aqui no primeiro. Então, quando eu clicar lá naquele botão menu dark, esse aqui tem que mudar também. Então, eu venho aqui, current user, menu dark, yes. Venho na font color e coloco, deixa eu subir aqui, esse cinzinho que a gente tá usando, certo? Aí, eu vou copiar a condicional aqui. Vou vir nesse, vou colar, vou vir nesse, vou colar. E aí, vai indo. É, vai vindo. Colocando. Aí, aqui, lembra que a gente fez pra ele abrir aqui? Então, a gente vem aqui no grupo sub menu, tá vendo? Aí, deixa eu trazer aqui, ó. Clica em layout. Aí, aqui embaixo, ó, a gente marca essa caixinha, né? Depois, tem que desmarcar, certo? Deixa eu ver onde que eu parei aqui. A condicional. Foi aqui, ó, né? Aqui, eu tô vendo que tem dois, ó, né? Então, eu vou tirar um. Vê se o seu tem também aí. O meu tem dois aqui, ó. Vou deletar um, certo? Aqui já foi, aqui não foi ainda. Peraí, aqui. Então, eu vou lá e posto. E vamos indo, vamos fazendo. Vamos lá, indo. Eu prefiro fazer um por um, porque você vai entendendo o processo, né? Depois, quando você for fazer aí e já souber tudo, aí você faz um e copia, né? Mas, tá vendo? Fiz. Agora, eu venho aqui no grupo sub menu de novo, layout e desmarco aqui. Vamos dar um preview. Aí, você clica aqui. Vamos clicar aqui no botão. Olha lá. Pronto. Tá vendo? Bora sim. Abriu aqui, ó. Certo? A gente tem que trocar essa barrinha também, né? Porque ela é muito grosseira, tá vendo? A gente tem que trocar ela. Mas, ficou top, tá vendo? Beleza. Vamos voltar aqui. Então, já vamos trocar ela. Clica aqui no plugin. Adicionar. Aqui, ó. S. W. E. Deixa eu adicionar esse, ó. Switch. Scroll bar. Tá vendo? Instala. Beleza. Sai daqui. Vamos habilitar a opção HTML, né? Vem em settings. Em geral. Aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá vendo? HTML. Você marca. Certo? Aí vem aqui. In design. Aí você vai procurar ele aqui, ó. Aqui, ó. Certo? Aí eu vou jogar ele aqui. Ele vai vir aqui pra cima, ó. Tá vendo? Bem pequenininho aqui, ó. No meu caso, né? Que tá vindo com quatro. Que eu não descobri ainda porque que tá ficando desse jeito. Mas, tá bom. Aí. Pronto. Tá vendo? Ele tá aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui em aparência. Aqui você vai colocar o ID, né? Pra... Quando... Colocar na onde você quer que o scroll mude, né? Então, aqui eu vou colocar... É... Escrever menu. É... Menu. Vou colocar minúsculo. Menu. Certo? Aí eu vou lá no grupo que eu quero que mude, né? O scroll lá. Então, vai ser... Deixa eu ver aqui. Grupo submenu. Vem aqui em layout pra dar uma olhada. É, tá marcado. Tá vendo? Né? Aí eu venho aqui em aparência. Aqui, ó. O ID eu vou colocar... Opa! Não é cor, né? É menu. Pronto. Aí eu vou vir aqui em cima, ó. Vou achar ele aqui primeiro, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Scroll, né? Tá aqui. Beleza. Agora a gente vai ajustar aqui. Aí aqui no primeiro a gente vai colocar essa corzinha. Aqui no segundo a gente vai colocar essa. Aqui no terceiro a gente vai colocar essa. Depois a gente vai alterando pra ver como que fica. Aqui a gente coloca um. A gente vai deixar ele bem fininho. Vamos dar um preview? Aí, ó. Você clica aqui. Não funciona. Você viu? Vamos voltar aqui pra ver. Aqui, ó. Eu sei porque que não foi. O meu eu escrevi errado aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? É menu. Tá vendo? Aqui no scroll. Eu escrevi errado o ID. Aí se eu vim aqui em submenu e ver aqui embaixo em aparência, ó. Tá menu. Agora sim, ó. Se eu der um preview. Tá bem fininho ali, ó. Tá vendo? Vou colocar aqui, ó. No... Modo clarinho. Aqui, ó. Tá vendo? Aí depois a gente vai ajustando. Pra ver a melhor opção aqui. Mas já tá bonitinho. Tá vendo? Já tá fininho. Tá vendo? Aqui você pode escolher o jeito que você quer também, né? Aqui você pode colocar aqui no... Scroll aqui. Tá um. Vou deixar cinco. Vamos dar um preview? Tá vendo? Deixa eu carregar. Você clica aqui. Olha lá. Tá vendo? Dá pra ver aqui o melhor. E aí se você tirar o... O menu dark aqui, ó. Já fica aqui. Tá vendo? Esse aqui a gente pode deixar um pouquinho mais clarinho. Então a gente volta aqui, ó. Aqui. Eu vou subir um pouquinho. Um pouquinho mais clarinho assim, ó. E vou voltar pro 1 aqui. Dá um preview. Clico aqui. Clico aqui. Agora a gente coloca o modo noturno. Beleza. Eu prefiro o fininho. Mas se você quer deixar... Maior, ó. Cinco. A cor aqui. Depois a gente vai ajustar uma cor que fique legal. Olha lá. Certo? Vou deixar cinco só pra gente poder ver. Beleza. A gente volta aqui. Aí agora... Vamos pegar aqui o nosso index, né? Incondicional, current user, modo noturno. Aí, yes. Vem aqui e coloca... Back color aqui, tá vendo? E vamos mudar pra esse. Aí aqui, ó. A gente já tinha configurado. Certo? Vamos dar um preview. Depois a gente vai tirar essa cor aqui, tá, pessoal? Não é essa cor aí, não. Só pra gente saber aqui. Aí. Tá vendo? Aí ele pega todo... O tema ali, né? Aqui. Essa barrinha aqui. Ela vai ficar... É... Invisível, né? E quando a gente baixar o scroll. Aí ela baixa aqui. Certo? Então vai ficar melhor. Tá? Então, beleza. Aqui também já tá funcionando. Vamos colocar aqui os botãozinhos, né? Tá vendo aqui, ó. Que a gente passa também é... Clica aqui, ó. Clica não, né? Passa, ó. Dá o over aqui, ó. Então, tá beleza. Vamos. Volta aqui. E agora a gente vai duplicar aqui esse. Duplica. Vem em layout. Dá um next. E vamos duplicar aqui também o... O grupinho. Vem aqui em layout. Dá um next. Aí aqui... A gente vai tirar esse texto. Esse botão. E esse botão. Aí a gente clica aqui no texto. Temicolor. Tá vendo? Coloquei aqui. Aí aqui a gente vai pegar um shape. Aqui, ó. Shape. E vai fazer o shape aqui. Certo? Aí esse shape aqui. A gente vem aqui. Remove o estilo. E vai colocar aqui a cor. Essa roxinha aqui, ó. Tá vendo? Aí você põe ela aí. Vem em layout. Vou colocar aqui 37... Ou... 30 e 30. Certo? Aí a gente vai colocar ele no meio aqui, ó. Pronto. Tá? Vamos colocar todas as corzinhas aqui já. Então a gente clica aqui. Duplica. Ctrl D, né? Aí a gente clica no grupinho aqui, ó. Marca aqui essa caixinha. E coloca aqui 8. Essa é a distância entre eles, né? Beleza. Então aqui a corzinha. A gente vem aqui em aparência. Vem aqui e joga esse verdinho aqui, ó. Tá? Aí aqui, Ctrl D. Vou jogar esse vermelhinho aqui. Aí aqui, Ctrl D. Vou jogar essa cor aqui, ó. Meio vinho assim, né? Tá? Aí de novo. Ctrl D. Vou jogar esse laranja aqui, ó. Aí mais um, Ctrl D. Que vai ser esse azulzinho aqui, certo? Aí ficou aqui, ó. Bonitinho, tá vendo? Bem bacana. Aí a gente clica nesse grupo. Aí a gente vai vir em aparência. Vai vir em shadow aqui. Aqui. Fault set. Aqui vai ser... Menos 2. Aqui vai ser 0. Aqui vai ser 8. E aqui vai ser... Opa. Aqui é 8. Cadê? Vem aqui. 8. E aqui é 1. E aqui, você puxa tudo pro preto aqui, ó. E coloca 20%. Certo? Dá um preview. Se você clicar aqui. Tá vendo a sombrinha, ó. Certo? Fechou. Bacana. Vou voltar aqui. Aí agora, ó. Clica no roxinho. Vem aqui no aparência, né? Start. Vem aqui em date. Make change. Aí você vem aqui. Current user. Aqui você vai marcar. É... Roxo ali, né? Então tem o que tem o Rzinho aqui, ó. Acho que eu não pus. Deixa eu ver. Eu não pus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu dar uma olhada. Você vai alterar aqui uma coisinha aqui, ó. Vem aqui em date. Aqui no lugar. Essa aqui era uma cor preta, né? Você vai colocar essa aqui, ó. Tá vendo? R. É um roxinho. Tá? A gente vai colocar esse. Aí você vai vir aqui de novo no workflow, né? Aqui você vai achar esse que era do Rzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui vai ser yes. Você quer que ele faça uma mudança, né? Make change. Vai fazer uma mudança no quê? Nesse aqui, ó. Quando você clicar naquele botãozinho lá, ele vai mudar pra cor, né? Pra esse roxinho aqui. Tá? Beleza. Beleza. Aqui vai ser um... Você vai ver. Vai começar a ficar meio complicadinho, assim, de você entender. Que eu digo assim... Você tem que fazer certinho pra funcionar, sabe? Depois eu vou mostrar aqui que a gente vai acrescentar os outros. Vou clicar aqui em design. Aí a gente vai vir nesse grupo aqui, ó. Que é a que faz o... O menuzinho, né? Vem aqui na condicional. Aí você clica aqui. Vamos colocar aqui, ó. Aqui vai ser, ó. O grupo menu, né? Aqui. Grupo menu. Is visible, né? Quando ele ficar visível. Aí aqui, ó. É, aqui eu tenho que te mostrar, né? Ele vai ficar visível, né? E... Aqui a gente vai colocar current user. Aí você acha aqui o que tem o Rzinho. Né? Tá aqui, ó. Pega ele. For yes, né? Vai ficar yes. Então, quando a gente clicar aqui, Ele vai ficar visível, né? E vai mudar de cor. Vai ficar azulzinho, né? É... Azulzinho não. Vai ficar roxinho. Aí eu venho aqui. Back. Style. Aí eu coloco... Aqui. Color. Aqui. Background. Opa. Vou subir aqui. E vou colocar o roxinho. Então, vamos dar um preview. Vou abrir ele aqui. Tá roxinho. Tá vendo? Aqui não vai funcionar o outro, Porque a gente não arrumou ainda. Mas já tá roxinho. Tá vendo? Tá roxinho. Tá vendo? E aí tem que mudar aqui também. Quando a gente clicar, né? Tem que mudar o logo. Né? Então, eu vou fazer esse do azul aqui. Pra você ver que ele vai mudar aqui também. Vou voltar aqui. Vou clicar aqui no azulzinho. Aí a grande sacada é aqui, ó. Né? Cliquei no azulzinho. Vou vir aqui. Start. Vou vir aqui. Date. Make change. Current user. Aqui, ó. É o azul, né? Aqui, ó. Az. Az. Certo? Vai ser yes. Só que quando... Como isso aqui é um sim, não. Né? Yes, no. É... Quando você clicar, tem que desligar o outro. Né? Porque a gente tá em yes, no. Se a gente clica no azul, no roxo, ele vai yes. Só que daí pra você... Se você fosse... Que nem a gente quer mudar de cor, né? A gente teria que desligar o roxo. Né? Pra depois ligar o azul. Certo? Então, aqui a gente já vai fazer isso, né? A gente vai vir aqui, ó. Quando eu clicar lá no azul, eu quero que ele ative o azul e desligue o roxo. Certo? Então, vem aqui, ó. Roxinho. Vai ser não. Tá? Aí, você vem aqui em design. Vou clicar aqui no roxinho. E vai ser a mesma coisa. Quando eu clicar no roxinho, né? Vou clicar aqui. Start de novo. Aí, eu venho aqui. Aqui. Quando eu ligar o roxinho, eu quero... Deixa eu clicar aqui. Que o azul seja no. Certo? Então, vamos dar um preview. Vou clicar aqui. Tá roxinho. Tá azulzinho. Tá roxinho. Tá azulzinho. E você tem que fazer isso com todas as cores. Você entendeu? Então, ó. Tá vendo? Então, se você... Que nem agora, a gente vai fazer as outras cores aqui. Aí, a gente tem que ir tudo ligando elas, né? Porque, ó. Ficou roxinho. Mas, daí, quando eu passo o mouse aqui, eu quero que fique roxinho também. Né? Aí, eu venho no azulzinho. Quando eu passar o mouse, eu quero que fique azulzinho. E eu quero que troque o logo também, né? Então, a gente vai preparar elas aqui, ó. A gente vai voltar. Vai vir aqui em design. Certo? E aqui, na verdinha, né? Clique em start. Aí, a gente vem aqui. Date. Make change. Current user. E aí, a gente vai pegar aqui o verdinho. Esse 98 aqui. Certo? Quando ele for yes, eu vou querer que ele desligue o azul. Né? E vou querer que ele desligue o roxo. Cadê? Aqui. Certo? E aí, eu vou voltar aqui no design. Vou clicar aqui no roxinho. Vou dar um start. Vem aqui. Eu quero que quando eu clicar e ligue o roxinho, ele desligue também o verdinho. Certo? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa aqui com o azulzinho. Clica aqui em start. Vem aqui. Então, aqui. Então, aqui. Quando ligar o azul, eu quero que desligue o verde. Certo? Então, vamos dar um preview. Então, vou clicar aqui, né? Tá roxinho? Tá azul. Não mudou aqui. Vamos ver por que que não mudou. Certo? Tinha que mudar. Então, vamos voltar aqui. É, pra mudar, você tem que colocar a cor, né? Senão, não muda. Então, a gente tem que fazer aqui, ó. Vem aqui no grupinho. Vem na condicional. E tem que fazer de novo aqui, né? Então, vem aqui, ó. Grupo. Deixa eu subir mais aqui. Vai ser aqui. Grupo menu. Aqui. Grupo menu. Is Visible. E. Current User. Aí, é o 98. Yes. Né? Quando eu clicar, eu quero que ele mude. Então, vem aqui. Back. Flat Color. Opa! Pera aí. Cliquei no botão errado. E. Back Color. A gente vai colocar o verdinho. Não é essa cor, não. Deixa eu clicar aqui, ó. Só pra pegar esse verdinho aqui, ó. Beleza. Beleza. Aqui. Vou clicar no grupo. Condicional. Tá aqui, ó. Certo? Vamos dar um preview. Tá verdinho, né? Então, ó. Quando eu clicar, ele fica azul. Quando eu clicar, ele fica roxo. Quando eu clicar no verde, ele fica verde. Entendeu? Tá vendo? E aí, isso acompanha os logos, né? Que a gente vai fazer também. Agora, vamos fazer o laranjinho, o vermelho e o outro laranja aqui. Vamos voltar. Vou pegar aqui a cor, né? É esse aqui, ó. 5,9 o final. Certo? Só pra gente lembrar. Aí, eu clico nele. Start. Aí, eu venho aqui. Date. Make change. Aí, vem current user. Eu quero que o F5,9. Yes. Então, quando eu ativar esse laranjinha, eu quero que desligue o verdinho. Certo? Eu quero que desligue o azul. Eu quero que desligue o roxo. Certo? E aí, a gente vai fazer nos outros, né? Tem que fazer em todos. Então, clica no roxo primeiro. Start. Aqui, a gente vai acrescentar esse laranja, né? Então, clico aqui. 5,9 aqui, ó. Ele desligue. Certo? A gente volta aqui. Vamos clicar no verdinho. Start. Vem aqui. Eu tenho que desligar aqui o laranja. Certo? Então, vem aqui. 5,9. No. No. Aí, eu volto lá. Aí, era o azul, né? Isso. Era o azul. Aí, clico em Start. Vem aqui. Tem que desligar aqui também o laranja. Então, tá aqui. 5,9. No. Certo? Vem em Design. Vem aqui no menu. Vou na condicional. E vou acrescentar aqui, né? Vou vir aqui. Grupo menu. Is Visible. E. Current User. Essa cor, que é o laranjinha. E essa. Certo? Aí, aqui. Back. Style. Light Color. Opa! Cliquei no botão errado de novo. É aqui. Back. Aí, aqui. Vai ser o laranjinha. Certo? Então, clico no Preview. Vou clicar aqui. Tá verdinho. Aí, se eu clicar aqui, fica laranja. Se eu clicar no verde, fica verde. Se eu clicar no roxo, fica roxo. Se eu clicar no azul, fica azul. Tá vendo? Então, fechou. Agora, esse vermelhinho aqui. Mesma coisa. Vamos clicar aqui nele. Só pra ver qual que é. É o 4F aqui. Aí, beleza. Vou pegar aqui de novo. Vou clicar aqui no roxinho. Start. Start. Vem aqui. Date. Make change. Current User. Deixa eu pensar aqui. Aqui, também, a gente tem que mudar a cor. Aqui, ó. Vem em Date, né? Aqui no lugar do branco, ó. Você coloca esse aqui, ó. Tá? Esse aqui. A gente volta o Workflow aqui. Aí, você acha ele aqui. Aqui, ó. Certo? Yes. Então, agora, a gente tem que tirar todos, né? Desligar todos. Quando esse aqui ativar. Então, tem que desligar o verde. Tem que desligar o laranja. Tem que desligar... Cadê? Cadê? O roxo. Né? E esse aqui, ó. 5, 9 aqui, ó. Certo? E aí, nos outros, a gente tem que fazer a mesma coisa, né? Ó. Você vir aqui, eles já estão aqui. Então, a gente já clica aqui, ó. Aqui, a gente tem que desligar o vinho, né? O vinho aqui, desliga ele. Aí, no outro. Desliga ele. Vem aqui. Opa, peraí. Aqui. Aqui. Desliga ele. Certo? Aí... Deixa eu ver aqui. Eu acho que desligou todos. Beleza. Volto aqui em design. Aí, eu volto aqui no grupo, certo? Venho na condicional. E vou adicionar aqui, né? Aí, vai ser grupo menu. Visible. E... Current User. Aí, eu pego o vinho. E coloco o yes. Vamos dar um preview. Clicar aqui. Clico no roxo. Funciona. No verde. Funciona. Laranja. Funciona. No vinho. Não funcionou. Está vendo? Tem alguma coisa errada aqui. Vamos voltar aqui. É. Eu não pus a cor, né? Tem que colocar a cor aqui, ó. Então, aqui vem back. Flat Color. E color. E aí, a cor vinho. Agora vai. Olha lá. Então, clica no azul. Então, faltou desligar o Goon. Quando não funcionar, faltou desligar o Goon. Eu tenho que ir no azul, eu acho, ainda, ó. Está vendo? Não está funcionando. Vamos confirmar todos lá. É... Volto aqui. Venho no roxo. Venho aqui em Start. Deixa eu ver, ó. Desliguei o vinho aqui também. Desliguei. Está certo. Aí, eu volto aqui. Venho no verde. Start. Vinho está desligado. Beleza. Aí, volto aqui no Design. Venho no laranja. Vinho está desligado. Aí, volto aqui. Clicar no vinho aqui. Só para dar uma olhada. Está certo. E os outros quatro desligados. Beleza. Clico no azul. Aqui, ó. Faltou aqui. Tem que desligar o vinho aqui, ó. Vendo? Desligar o vinho. Desligo ele aqui. Dou o preview. Está vinho. Se eu clicar no azul. Se eu clicar no azul, ele fica azul. Clicar no vinho. Laranja. Verde. E roxo. Certo? Ainda não está trocando o logo ainda, né? Agora, falta só esse laranjinho aqui. Então, a gente vem aqui. Vem em Design. Clica nele aqui, só para pegar a corzinha. Certo? 5F. Clica em Start. Vem aqui, data, make change, current user, 5F, né? Laranja. Yes. Aí tem que desligar todos os outros, certo? Desligo o verde. Desligo o azul. Desliga o 5, 9 aqui. Desliga o roxo. E desliga o vinho. Certo? Aí vem aqui em Design. Vou desligar o 5F em todos, certo? Vamos vir no azul primeiro. 5F. Desliguei. Vem em Design. Estou voltando em Design, porque é para não se perder, tá? Clica aqui. Vem aqui. Desliga o 5F aqui. Beleza. Vem em Design. Eu estava aqui, né? Isso. Agora eu vou clicar no verde. Vem aqui. Desliga o 5F aqui também. Vem em Design. Vem no roxinho. Start. Desligo. 5F aqui também. Vem em Design. Vem aqui no grupo. Condicional. Vou adicionar. Grupo Menu. Is Visible. E... Current User 5F. Yes. Dou um preview. Clico aqui. Tá o roxo. Clico aqui. Tá o verde. Tá o vermelho. Tá o vinho. Não funcionou. Então, esqueci algum aqui, ó. Tá vendo? Então, volta lá. Vamos ver se é o azul. Clica no azul. Start. Vem aqui. 5F desligado. Certo? 5F desligado. Não. Não tá aqui o 5F. Tá o ovinho desligado. 5F... Aqui é o 5F, né? Aqui é ele. Não pode desligar. Então, vem aqui. 5F desligado. Vem aqui. Não tá o 5F aqui, ó. Tá vendo? Faltou. Qual que é essa cor aqui, ó? A laranja. Vem aqui. 5F... No. Vamos dar um preview. Se não funcionar, é isso, tá? Então, clico aqui. O roxo. Verde. Vermelho. Vinho. Não funcionou. Será que eu troquei a cor? Ah, eu não troquei a cor, né? Quer ver? Vou vir aqui. Vem aqui no menu. Vem aqui. Aqui, ó. Faltou de pôr a cor aqui também, de novo. Então, clico aqui. Back. Flat color. Aí vem aqui. Color. Aí vai agora. Laranja, viu? Então, roxo. Verde. Um laranja mais forte. O vinho. O laranja. E o azul. Perfeito. Tá vendo? Aí agora você consegue trocar a cor de qualquer coisa, né? É só colocar ali em condicional a cor que ele tem que virar, né? Qual é o elemento, né? Você clica ali e muda a cor de qualquer coisa. Que é o que a gente vai fazer depois aqui, ó. Né? E os outros elementos que tiverem aqui dentro. Certo? E vamos arrumar o logo aqui também. Bacana, né? Ficou legal. Vamos clicar aqui pra ver. Beleza. Vamos deixar no claro. Ó. Roxo. Verde. Vinho. Laranja. E azul. Viu? Bacana, né? Bom, é isso aí, galera. Fizemos mais uma aula aqui, né? A gente conseguiu fazer ali o modo noturno. Né? O menu. Né? A parte de menu dark ali. E conseguimos colocar as cores, né? Fazer funcionar ali os botõezinhos. A gente vai colocar mais cor aqui, né? Vamos colocar bastante cor. Porque qual que é a ideia? É... Quando você clicar aqui, vai mudar a cor do elemento ali do componente, né? Do... No painel. É... Vamos dizer um card. Tá? Vai mudar ali o botãozinho e tal. Aí você vai falar. Pô, eu quero essa cor lá no meu... No meu projeto. Então, você vai vir aqui, copiar e colar, né? Aí vai... Vai... Já tá com a corzinha. É... Se sair alguma coisa, é só você mudar ali. Mas... Pelo que eu fiz aqui, não aconteceu isso não. Deu certo. Tá? Então, vai ter bastante cor aqui. Vamos colocar mais um pouco de cor, né? Pra você ter uma variação aí legal. Tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não esquece de clicar no like aí, hein? Tá bom? Pra dar aquela força. Então, até a próxima. Tchau.